A abertura foi em um palco com motivos alusivos ao Dia das Bruxas, no pátio da escola Hélio de Souza Queiroz, no bairro Caldeirões, onde as meninas explicaram sobre o surgimento do Halloween, que é comemorado no dia 31 de outubro. O Halloween é uma tradição levada aos norte-americanos pelos irlandeses e difundida pelo mundo. A gente trabalha essa temática do Halloween praticamente assim, para ter aquela interação entre os alunos, o quadro de professores, a direção e é uma forma também de eles aprenderem um pouco da cultura lá na América, mas só que de uma forma diferente, utilizando também os filmes, praticamente o folclore, como a gente tem aqui a nossa riqueza do folclore. Então vai ter não só o Halloween, as explicações de toda essa contextualização do Halloween. E foi muito interessante, porque vai ser a apresentação primeiro, para depois chegar até as bruxas, as fantasias e etc. Em um dos lados da escola, representações de sepulturas também foram preparadas. As comemorações alusivas ao dia do Halloween remontam também à cultura celta. E os celtas acreditavam que os espíritos visitavam este mundo. E para afastá-los, acendiam-se fogueiras, tochas e lanternas. Aqui na escola, Hélio Queiroz, foi criada a Sala do Susto, que assombrou muitos estudantes. Quem entrava no labirinto, dava de cara com personagens e muitos gritos. Muitos não conseguiam passar e voltavam correndo. E aí, o que você acha? É interessante, é? É muito medroso. Está sendo uma coisa muito diferente, porque nós fogemos do nosso cotidiano para fazer uma coisa diferente, que não é comemorado muito aqui no Brasil. Ah, legal, divertido. Eu sempre quis participar dessas coisas. É o primeiro ano participando dessas coisas. Este foi o segundo ano em que os estudantes lembraram a celebração popular do culto aos mortos, que antecede o dia de todos os santos.